Olá amigos, o que acontece com a Yamaha Brasil? Este ano é uma data muito importante para a Yamaha Japão, que é a matriz, e as Yamahas pelo mundo estão fazendo vários eventos, principalmente a Yamaha Europa, eventos sobre uma Tenerê que completa 40 anos. São 60 anos da Yamaha MotoGP, lançando o grafismo comemorativo, como esta jaqueta, em todos os modelos esportivos. Foi lançada a XSR 700, em tributo, em comemoração à vitória no primeiro Paris Rally Dakar, pela XT500, edição especial com as pinturas da XT81. Este ano também comemora-se 50 anos da YZ, que já se consagrou como campeã em diversos campeonatos ao longo desses anos. Então, foi lançada a YZ com as pinturas das primeiras YZ em comemoração. Também este ano é comemorado os 25 anos do lançamento da R1. E foi lançada uma R1 com toda especial, com carenagem fibra de carbono. E apesar do alto preço, teve toda a sua edição limitada, com vendas esgotada em um curto período de tempo. E a Tenerê também faz 40 anos e foi lançada a T7, a Tenerê 700 World Rally. Com base na World Rally, mas com pintura personalizada e escapamento a Krapovic de série. Tem vários eventos oficiais de Yamaha pelo mundo. E o que a Yamaha Brasil resolveu? Ignorar todo esse legado e fantasiaismotos com grafismo de super-herói. Pelo amor de Deus, eu não vou nem colocar a imagem aqui, que eu nem mereço. É ridículo. O que está acontecendo? Poderíamos lançar as motos, já que não tem nada de novidade. A única novidade que tem é a R15 a R15 e mesmo assim lançaram um modelo que já foi substituído lá fora. Então, é incrível o que acontece aqui. Eu não sei o que passa na cabeça do departamento de marketing, né? Preferem pagar algum royalty ou uma parceria com uma marca que tem seus super-heróis. E ao invés de usar todo esse acontecimento da Yamaha, grafismos lindos. Poxa, se tem algum dinheiro sobrando para pagar marketing, usa então a VR46, usa a Monster Pata, né? É uma decepção. Eu estou muito decepcionado porque a Yamaha, para mim, é uma marca de coração. Eu sempre defendi a Yamaha, as poucas vezes que eu tive outra marca, nas esportivas, porque a Yamaha também nunca trouxe a R6 para o Brasil. E agora eu estou prestes a colocar a Yamaha em segundo, assim como está acontecendo no MotoGP e no outro SBK, né? Que a Ducati agora está em primeiro, né? Eu estou quase substituindo essa companheira aqui por uma Multistrada V4, né? Mas se Deus quiser, eu consigo manter ela para o dia a dia, que é uma excelente moto. E eu também acredito que se trouxerem a nova Tracer para cá, né? Vai ser um modelo também anterior, que o painel são dois TFT pequenos, que foi criticado demais. E agora a Tracer GT Plus já está com um TFT grande, né? Reconheceram aí que atenderam a reclamação. Mas... Não ia amarra no Brasil, toma jeito, cara. A gente não quer que vocês saiam do Brasil por falta de vendas, né? Eu acho que o pessoal do marketing, o pessoal que trabalha com moto tem que ter conhecimento, tem que participar, tem que estar antenado ao que acontece no mundo do motociclismo. Não pode deixar de se levar por uma coisa que não tem nada a ver com o que está acontecendo no mundo do motociclismo e principalmente no mundo da Yamaha. Todo esse legado de comemorações desse ano, que vocês colocam como grafismo de super-herói? Pessoal, por favor, comentem aqui no YouTube para a Yamaha ter conhecimento do que cada um de nós, de motociclista, pensa a respeito disso, sendo cansado de serem colocados como, sei lá, segundo plano, trazer o que já saiu fora de linha. Um festival em São Paulo, lá todo mundo esperando ver uma R7 ou uma T7, né? E colocar no moto fantasiada de super-herói, se não fosse o lançamento da R15, ia ser um completo fiasco. Mesmo sendo um modelo desatualizado, ainda é uma boa moto. Mas, por favor, Renato do Brasil, nos respeitem. Amigos, por favor, deixem seu comentário. E até o próximo vídeo.